Surpresa, motherfucker! Deixa um louco nesse rabo. Ai, 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 que beleza, cara! Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada... A gente come já. Fala, meu putos! Seguindo pra vocês é o SMZ Megans. Volta agora a gatilha do Dark Funk Souls 3. Estou com dois imbecis, o Ednei, o cuzão de sempre, o rapaz de Goiânia, né? O Serjão Berranteiro. E a bichona lorista, o Adis Place. Oi, Ednei. O famoso aí, né? Desculpa aí, amigo famoso. Pode falar, Ednei. E aí, amigos? Beleza? É, amigo, aqui é o... A jogatina é da estrela, né, menino? Galera, aqui tá como? É o bonde da morte. O bonde da putaria. Deixa eu só mandar o pau no cu da galera nervosa aqui do aniversário. Antes, mandar o pau no cu do Gustavo Damasceno. Um abraço por trás deste detentor do conhecimento da putaria. Apera do... Opa! Porra, ainda não pode, amigo. É dívida, mas... Fez aniversário dia 11 de outubro, mandaram o pau no cu do... Hélio Henrique, a pera dele mesmo, ele fez aniversário dia 11 de outubro, mandaram o pau no cu do Aquila. Apera do Rafael fez aniversário dia 12 de outubro, mandaram o pau no cu do Alexandre Brother. Que quer o popote da namorada, mas fica regulando a tábua de frio. Apera do Fernanda Parça. Ele fez aniversário dia 12 de outubro, um pau no cu da galera nervosa. Cadê aqui? Só carregar. Mandaram o pau no cu da Sabrina, que banca a santinha, mas basta um copo de tequila pra sair quebrando tudo. Vitor, tenho uma dúvida. Você vai processar o cara que vazou suas fotos com guina aí dentro, amigo. Mandaram o pau no cu do Vanderlei, que não consegue pegar a Leilani, porque peça 200 quilos a pera do Felipe. Mandaram o pau no cu do Inspector 24. E, mundo, já ouviu o Tiamat? Já. Eu curto os primeiros ovos do Tiamat, eu acho do caralho. Depois, eu já não me dá essa vontade tanta de ouvir. Mandaram o pau no cu do Igor Ferreira. Mandaram o pau no cu do Gabriel Vera Cruz. E depois que meu filho viu o teu primeiro vídeo, ele viciou. Obrigada, amiga. Mandaram o pau no cu do Léo do canal Miseráveis. Apera do Will Silva. Vitor, quando vai sair o jogo de sinuca? Por você ser muito ruim, seu aponente, deixa você começar a partida com as bolas na boca. A verdade disso, nada disso, viado. Nem sinuca eu jogo, filho de puta. Mandaram o pau no cu do Léo Xavier. SM diz, se a prostituta tem um filho e ele tem Parkinson, pode me chamar de um tremendo filho da puta? Pode-se dizer que sim. Mandaram o pau no cu da Bia, você foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E eu amo muito você e sua bundinha suculenta. Apera do Felipe, mandaram o pau no cu do John, que participa do grupo Sem Zala Souza. E um recado pra você. Pare de achar que você é analista de jogos. Por nem inscrever, você sabe. Apera do nosso amigo querido e negroso amigo. Mandaram o pau no cu do Davi Gama, que teve candidias de ano passado. E ficou mandando foto do pau pro grupo, dos amigos. Apera do Márcio, pau no cu da galera do Rio com Força. Então, é isso aí. Vamos tentar, né? Vamos chamar o rapaz que manda o Darlora e ver se consegue. Porque o Ednei, menino, Ednei é uma desgraça de vida. Rapaz, eu sou o melhor cara aqui que já entrou nesse co-op aqui na história do canal. Eu tô ligado, pô. Eu não vou desmerecer você não, mas tá valendo, né? O que você tá dizendo. O importante, Ednei, é você ter fé em você mesmo, velho. Se você se achar bom o suficiente, o quanto você acha que é, tá valendo. Jerônimo! Já veio o bicho doido. Já tô, já tô tranquilo aqui já, hein? Cala aí, eu tô subido. Fica tranquilo, meu. Fica tranquilo que... Já veio o... O first hit aqui, hein? O first hit é meu, hein? Porra, pelo menos você sabe... Você sabe pelo menos a movimentação dele, velho? Fudeu. Ai, esse fogo de risco. Rabado, rabado. Fica ligado aí, hein, velho. Fica ligado aí com o bagulho aqui, é pesado, hein? Fudeu. Já começou dando merda já, hein? Sai de perto, filho. Isso aí, ó. Pelo menos alguém que entende do bagulho aqui. Por quê, menino? Eu lembro do Daniel. Não, porra. Vamos matar esse bicho aqui. Caralho, velho. Filho da puta, meu irmão. Isso, isso. Bate na cabeça dele que dá mais dano. Vocês estão ligados aí, né, velho? Cara, se eu acertar ele, eu estou satisfeito. Não, o importante é porque eu não consegui desviar desse bagulho aqui agora. Mas o HP está caindo aqui, filho. Ele está de olho no meu brioco aqui. É, amigo. Já dei que a galera vai cortar esse aldeia aí. Já tomei hit e kill. Eu já pedi até a atenção. Já fiquei tão ligado na questão de cortar aldeia aqui. Eu pedi até o movimento do bicho. Opa. Fiquei... Amigo. Vai, ele bugou, amigo. Desce o muhai. Rebenta. Ele bugou, mas ele está doido aí, filho. Não é só bugou, não. Olha a rabada. A minha zécia foi tudo embora, amigo. Concentração total agora, hein. Ai, viado. Pronto. Estamos bem, estamos bem. Fica ligado. Sai daí. Sai daí, amor. Ai. Porra, tu também é foda, né, velho? O cara fala, sai daí. Eu ainda falei com carinho, velho. Eu estava dormindo, velho. Está aqui aquecer. Eu esqueci que ele dá uma amonzada. Eu deixei rápido. Porque eu vou jogar para quem tirou aqui. Eu sozinho não tiro porra nenhuma mesmo. Vai, mota esse filho da puta aqui. E acaba com essa porra desse jogo. Deixa eu ver. Acho que o... Não sei se o som do jogo vai estar alto para vocês aqui. Mas eu vou abaixar só um pouquinho. É foda. É uma dupla do caralho, velho. Eu estou fodido. Todo lugar que eu vou, tem desgraça, velho. A minha vida nesse resumo é isso. Chama a galera para o co-op. Esse cara morre no começo. Aí me deixa sozinho. Fico só. Eu com o meu dano de 100. Se ganhar no começo vai ficar muito sem graça. É, eu estou ligado, pô. Ainda bem que você está ligado, né? Deixa eu trocar uns anéis aqui, rapidinho. Cara, é. Já ia falar. Tem que full defense, velho. É hit kill mesmo. A medida é muito escroto, cara. Sim, deixa eu só mudar outra aqui. Cadê? Cadê? O negócio é ficar ligado nos movimentos dele, velho. Só isso. Na hora que ele vai jogar fogo, tá ligado? Na hora do foguinho, na hora das loucuras. Aí tem que estar sempre atento. Eu aprendi isso aí na loucura. Fudeu. Eu não sei quem mandou esse corno pular, mas tá valendo. Não sei porque ele pulou não, né? Eu parei, ele pulou. No meio de buraco aí da escada. Filho de uma puta. Eu vou ver aqui com o anel que vai ser melhor pra eu colocar nessa merda. Pegar um rabo e colocar uma armadura melhor. É foda, né, velho? Morri na porra da escada. Vai tomar no cu. O Ednei deve estar aí com o chefe dele, né, velho? O Ednei é... O Ednei, amigo, está aí, filho? Está jogando no trabalho. É, né, o computador dele fica no trabalho, pô. Ele não era pra casa, não. Ele é um cara que gosta de ir pro... Ele gosta de ficar no trabalho. O pessoal fala, pô, esse cara deve ganhar muito dinheiro. Mas porque o PC dele fica no trabalho mesmo. Ele fica jogando quando trabalha, filho da puta. Já pode deixar na saina aí que eu já estou chegando, hein? Eu estou voltando também, calma aí. É, o Arrombado já deixou a saina aí nele aqui. Lost, Lost Bichona. Não foi possível conectar. Ednei! Vou mandar mensagem para este corno. Ó. Pronto, já avisei. Já estou aqui no aguardo, hein? Eu acho que deve ter dado tenta lá, velho. Eu estou chegando. O chefe dele foi deixar o oco nele. Cadê? Eu coloquei aqui. É porque se ele morrer, é fodeu, né? Ele vai nós dois. Duas desgraças. Duas dois? Vai morrer em 10 segundos, mas vambora. O importante é... O importante é ser feliz, né? Ser feliz. Deixa eu ver se ele já viu a minha mensagem ou não. Me manda... Cadê? Me manda o link da sua live aqui pra mim? No Discord. Ah, manda sim. Quando for inicial, manda. Então, já que ele falou em live, não vamos esquecer da porra da Twitch TV que vocês ainda ficam perguntando... E cadê a live? Cadê a live? Por que não fez a vida no YouTube? Por que eu estou fazendo na Twitch, velho? O link da Twitch vai estar na descrição juntamente com o canal do... Do Ads Gays. Gente, a place, perdão. E aí, vocês ficam ligados que lá eu faço live geralmente todo dia. De segunda a quinta, às oito da noite. Sexta, sete e meia. Sábado, duas horas da tarde. E domingo, sete e meia da noite. Então, estamos aqui no aguardo do Edney. Bora, filho da puta. Bota a porra do microfone aí. Vamos embora, ô arrombado. Caraca, meu PC está com quatro HD, mano. Quatro, velho? Ih, pornô é foda, né? Pornografia. Na era de 2000... Nessa era nova aí, 2017, pá. O cara ainda baixa pornô. Pornô é tudo online, amigo. Vai que querem bloquear a internet um dia aí, né? Não, amigo. O cara grava as imagens, pô. O cara grava as imagens, o conteúdo. Stock. Na época que eu baixava pornô, era foda, amigo. Era muito vírus no PC. Era uma merda. Pronto, agora fodeu. O Edney vai vir pra cá, não está conversando com a gente, agora vai dar peste. Pô, era foda, velho. Eu baixava filme com sua porra, aí assistia pouca coisa dele e gozava. Eu digo, tá bom. Aí teve um dia que eu me invoquei, era na época que o meu HD era 80 gigas só, velho. Eu tive que deletar a partinha dos pornôs da amizade. Aí foi uma merda, velho. Fiquei triste pra caralho. Eu falei, eu vou falar o seguinte, velho. Pra cada pornô que eu for deletando, eu vou bater uma puita pra cada um, velho. Foi loucura. Sai daí, sai daí que agora vai ser loucura, hein. Olha, cola perto dele, cola perto dele, cola perto dele. Lugente, urgente. Isso. Maravilha, maravilha. Caraca, ele não cansa de voltar aqui, não. Só sai, só sai. Mano, medir é nojento pra cacete. Não, ele é escroto porque ele tem muito grande. Olha, ele me deu uma patadinha, não fiz nada. Cheguei na amizade, falei um oi pra ele e já me deu uma patadinha. Não, o pior de tudo é quando ele bate com o peito sem querer, tá ligado? Ele, tipo, ele arrasta. Ele não faz nem questão de ele bater, velho. Sai, amor, sai, amor. Fudeu. Pegou. É, pegou os dois ainda, né. Arrombou com tudo. Capeta, meu irmão. O cara conseguiu me bater ainda, velho. Ai, não, não. Não morre não, não morre não, viado. Quase que eu não consegui fugir. Ó, fica ligado aí que ele agora vai... Ele vai ficar exposto à cabeça dele, velho. Depois desse foguinho aqui. Pronto, agora é só martelar. Pronto, agora vai morder. Show. Esplêndido, caralho. Cuidado que agora ele vai voar. Corre na diagonal pra esquerda, porra. Maravilhoso. Aqui é técnico. Eu sou técnico. Maravilhoso esplêndido. O importante é chegar sempre bem. O Edney tá bem. O Edney tá tendo uma boa performance. Mas ele vai acabar levando dano. Vai não, mas ele é um cara excelente. Um exímio jogador. Fica perto do rabo. Perto do rabo. É isso aí. Cara, o pior do Midi é que ele é difícil pra cacete acertar, cara. Ele não para. Não, o foda dele é que ele tem muito HP, velho. Ó. É, a defesa dele é bizarra. Cola perto, cola perto, cola perto, cola perto. Ele precisa tomar uma Ritalina, que ele fica muito agitado. Opa, pro meio dele, pro meio dele. Isso aí, maravilhoso, hein? Ninguém tomando hit, deixando o HP do bicho descendo. Aqui é foda. Só que nem um Jair o Santana, velho. Go to the mid, from the behind. Ó, é. Pulo do amor. Maravilhoso. Tá esplêndido. Aqui eu tô bem, hein? Fodeu. É só o cara elogiar o Ednake, ele já fala uma merda, já. Filho de uma puta. Caralho, já me fodi aqui. Eu me lasquei. Porra, viado. Por que ficou mudo aí? O chefe chegou, não foi? É uma treta meio sinistra aqui, mas tá de boa, velho. É, jogando esse videogame aí de civis também é foda, né? Não. De novo, de novo. Mesmo esquema, mesmo esquema. Opa. Ele agora ficou bem, hein? Eu daqui a pouco sou o próximo, porque já acabou meus instes. Só fica ligeiro, pô. Só fica ligado nos ataques dele e já era. Até agora eu só usei um. Já era. Porra, obrigado aí. Obrigado aí, meus ajudantes do caralho. Não pode tomar nenhuma. O Devo me pegou. Eu não sei nem por que eu tô batendo nele ainda, velho. Eu sou remanescente, velho. Eu sou um cara maluco. Eu vou pra vida. Eu vou pra vitória. Triste, mano. Não, o ruim dele é o HP, velho. Eu não acho ele um boy difícil. Ele é um cara trabalhoso só, pô. Você tem que ficar fazendo a mesma coisa direto, velho. Aí os caras falam, é? Aí os caras ficam repetindo a minha frase. É, o menino é difícil. Eu digo, pô, o cara fica fazendo isso a mesma coisa o tempo todinho. O cara vai lá dar dois hits nele, o HP dele não desce. É, o HP dele é... E aí fora que ele é meio chato de acertar, porque ele não para. É, isso aí. Aí os caras falam, não me dê mais difícil que o Gael. O cara vai ficar umas duas horas seguidas aqui, né? Mata ele. É, mas quem tem paciente pra ficar duas horas seguidas nele aqui? Uai, eu, uai. Você acha o Gael mais difícil? Eu achei o Gael muito mais difícil, velho. Eu achei ele mais difícil. O Gael é infinitamente mais difícil. O Gael tem um moveset muito louco, velho. Você tem que estar ligado na boss fight o tempo inteiro. Ele não para de bater, velho. O problema do Midi é acertar, velho. Fico muito puto, né? O problema do Midi é você enxergar nele. Eu vou morrer logo aqui. Vai tomar no cu. O HP do cara não desce nem pelo caralho. Eu tenho que desistir mesmo. Chega um momento da vida que o cara... Vê o que ali não deu. Não dá, o Gael não vai. O Gael não força. É que nem pra querer comer cu, velho. Não quer dar, o Gael nem força. O Gael vai dar bom. Tá tudo certo. Tô errado, Dinei. Esse cara é um filósofo. Não, amigo. Mas é assim mesmo. Tá certo. O cara chega e fala, pô, eu quero comer cu. Mas hoje não tem cu, não. Acabou, velho. Acabou, pô. Não quer dar, o Gael não tem cu forçar nada, não. O cara tem que fazer a tática, amigo. Acabou, bota o dedo. Se deixar ali, amigo, é que nem bolo, velho. Botou o dedo, ninguém reclamou, acaba comi. É isso aí. Ah, foda que tem meio mundo de Bloodstain aqui perto da escada. Eu doido pra descer essa merda e não tinha opção. Eu gostaria que... Ah, cara, é muito ruim essa escada aí pra descer perto desses Bloodstains. Eu queria que a minha equipe... Minha equipe de hoje, né? Ela conseguisse... Uma proeza de a gente chegar pelo menos perto do final da HP. Porque se os caras morreram, eu desenrolo aqui, pô. Não era muita coisa, não. Era só a gente chegar... Ok. Então, filhos. Eu vou aproveitar e logo avisar que durante esse final de semana não haverá live stream. Porque eu estarei na BGS, né? Então, estarei sábado e domingo na BGS. Saio daqui de Maceió sexta-feira. Então, a partir da sexta-feira já não tem live. Ó, já voltou pra casa aí já, hein, filho? Bota a série de novo. Então, é aquela coisa, né, amigo? Quinta-feira também não farei live. Porque eu vou ter que dormir cedo. O voo vai ser cinco e meia da manhã. Vou poder chegar cedo lá e resolver algumas paradas. E é isso aí. Já aviso de antemão. Pra galera não ficar reclamando. É, você não avisou nada. Porque mesmo que o cara avise, tem gente que é dissimulado, né? Tem gente que tem problema mental. Então, é foda. É um caralho. O cara avisa as coisas. O cara fala tudo certinho. Notifica em todo lugar. E não recebe minha notificação. Ah, amigo. Então, você vive numa caverna. O cara nem entra na página pra ver se teve alguma coisa, movimentação alguma. É, porra. É foda. É foda. É, tem gente que também vê vídeo por pedaço aí. Eu fico mais puto o seguinte. E aí, que não sei o quê. Se você vê de seu massa. Você tá jogando o quê? Eu digo, pô, tu não assiste o negócio, não, pô? O último vídeo postado é tal. O cara vai me perguntar o que eu tô jogando. Vai tomar no cu. O Edinei tá mudando de armadura. Oh, calma, calma aí. Aí, não. Pode entrar, pode entrar. Posso entrar aí? Pode entrar. Não, aqui não. Lá. Tá fazendo ritual da sorte aqui. Calma aí. Esse ritual da sorte até agora eu não vi funcionar, velho. Eu tenho que acreditar, velho. Mas foi você que falou agora mesmo? Não, amigo. Eu acredito, né? Mas funcionar ele não tá funcionando, não, velho. Cara, eu acredito que dá pra bater nesse bicho sem levar nenhuma rabada, nenhuma mãozada, nada. Amigo, a última partida eu só usei um eixo, né? Então... Dmitry, Dmitry consegue. Ah, Dmitry é um alienígena, né? É um russo, filho de uma puta. Que tá bolarizado na vodka do caralho. Sai, sai, sai. Só fica ligado, hein? Não vamos ser muito greedy pra evitar. Tipo eu, agora fiquei sem estamina e tomei um dano imbecil pra ele. Pior que nessa build aqui eu tô com muita estamina e, tipo, não precisa. Você precisa de HP, sei que ele vai dar o... Aí, sai. Enquanto ele ficar nesse repeteco aqui, tá no caralho, velho. Tá bom mesmo. Porra, velho. Desvia errado. Vai tomar no cu. Olha, mudou, mudou a parada. Por meio dele, por meio dele, hein? Ô, puta. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo que ele puta, eu não sou eu feliz. Ele vai fazer alguma putaria, hein? Morde. Ai, fogo enxerga. Vaza, vaza, vaza. Como que isso pegou? Ele sempre faz isso, né? Ah, viado surto. Ó, essa aqui a gente tá bem... Bem sutil, hein? Não elogia, não. Exatamente. Eu fui elogiar, tomei um dano aqui na baixa, hein? Aí. Viu aí? É foda. É que nem eu falei mesmo, não pode elogiar. Da outra vez que eu elogiou, é de Ney, filho da puta morreu. Ó, já desceu mais que na última vez. Concentração, olha ele bugado. Não sei se eu pego uma espada amarrada. É todo mundo bugado aqui, eu não tô vendo nada. Amigo, pega uma espada aqui dedando, velho. Esse machadão aqui é bom. Pra ver dentro também. Vaza daí, vaza daí, Ney. Sai de perto, hein? Muito bom, hein? O cara achei que ia pegar, cara. Ah, puta que pariu. Opa, saí dele já. Vamos seguindo ele, vamos seguindo ele aqui. Vamos seguindo ele na baixa, hein? Dá uma rabada, dá uma rabada. Dá aquele de dar o 180. Olha, ele vai avançar. Vai não, vai não. Ele vai tocar fogo pra baixo. Opa, vai não. Epa. Mas como é que ele me pegou aqui que não... Que não tem nada a ver, filho de uma puta? Dá resvaladinha. E tira essa... É, pegou de banda, pô. Deu só o caô do momento. Vai, cola nele, cola nele, cola nele, cola nele, cola nele. Queria bater nele, mas não consegui, não. Eu sou um merda. Pô, faz um tempo que eu não bato nele também, velho. Tá foda. Sai, sai, a parede. Vou jogar uma espada de força boa aqui pra usar. Oh, caralho. Fudeu. Pra quem? Pros otários. Exatamente, amigo. Você é desenrolado, hein? Arruar, arruar. Opa. Rapaz, fala pra mim. Depois de uma jogada dessa, ele merece morrer, pô. Na moral. Ednei, não fala um negócio desse comigo, não, Ednei. Não brinca comigo, cara. Puta, que pariu, velho. É foda. Elogiar... Elogiar é o mal do... 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 Do homem. Ele deu o rush, ele tava muito longe. Eu rolei antes. Irmão, eu tirei 687 de tanto, velho. Tipo, eu não vi o HP dele descer, tá ligado? Foi um bagulho mágico agora. Tipo, é como se eu não tivesse batido nele, pô. Melhor sensação do mundo, isso aí. É, tipo, eu já tô na metade do HP do cara. Eu não sei nem se vale a pena eu continuar ou não, né? Tipo, ele bateu... Ele bateu com um cotovelo em mim, é daquele bagulho que você reclamou lá, Wads. Ah, o resvaladinho. Ou essa resvaladinha, às vezes, que ele dá com o braço, ele dá com o peito também. Eu vou deixar aí, eu vou deixar um banho de fogo aí. Ele fica ligado, aí é foda, hein? Chegamos na metade do HP, drama do caralho, bater com sua porra. Aí o cara dá um erro nesse... O cara dá um erro nesse bicho e o cara morre, velho. O pior de tudo é isso, velho. Esse hit kill aí é tenso. Não, não, pô. É uma merda, você passa um tempo do caralho. É uma boss fight cansativa, pô. Cansativa com sua peste. É que nem o Ancient Dragon. Ele em si, ele é difícil porque é hit kill. E a arena de luta dele é bem pequena, velho. Tipo, dependendo do decorrer da luta. Se ele encurralar você, velho, você não tem como correr, não, pô. Você, infelizmente, não corre. É você e o Satanás lá e foda-se. Morte certa. Bora, já deixa sair, né, que eu já tô bolado aqui, hein? Mano, eu tô muito Fashion Souls também. Não, amigo, que fashion, amigo. Você tem que tá zoeiro, amigo. Fashion não existe manhão no mundo de hoje em dia, não. Não, você vai ver como que tá fashion. Cara, essa armadura de ferro negro, ela defende pra caralho. E ela... Ela é bonita, pô. Só que a armadura... É a armadura do... Do Kirk. É. Pô, jogou o telefone pra muito longe. Do Tarkus, né? Tarkus, é. Só que eu precisava de Dunner de Fogo, na verdade, né, eu acho. Cara, é... Você não tem armadura do Cavaleiro Negro, não? Porque, se eu não me engano, Pelo menos no Dark Souls 1, ela dava uma defesa de resistência de fogo do caralho, velho. Cara, eu tô... Eu tô... Eu vou jogar mais uma com essa aqui, depois eu vou trocar. Vou tentar colocar do Rave. Eu acho que eu tenho vitamina. Eu tenho... Não é aqui, ó. É porque eu não tenho, velho, do... Termina pra isso, ó. O Black Knight, não. O Black Knight que ele realmente... Ele dá uma defesa bruta de fogo, velho. Ah, o do Rave é uma das melhores também pra fogo. Pelo menos zero. É, só se eu conseguir ficar fast roll, tava vendo, né? É, esse que é o problema. Cara, mas acho que pelo menos o capacete dá, porque eu tô usando armadura de Katarina e o capacete do Rave. Então, filho. É só matar, nega. É só matar. Eu só quero isso. É só... Preciso de muita coisa, não. Só a morte dele. Mas eu tenho... Depois eu vou, se a gente morrer de novo, eu vou colocar... Tentar colocar a Furravel pra ver. É engraçado, ele fala assim, né? Não, mas é isso aí, velho. Força e fé. Coloca o força e fé. Vamos dar aquela esperada básica, né? Vamos ver se a... Se o... O arrombado não vai fugir do mundo. É, isso aí. Você dá uma esperadinha mesmo, porque você... Aí, agora sim. Aí, eu vou aqui e dou o pulo do capiroto. Pronto. Quando liberar a boss fight, você... Já liberou, né? Liberou, liberou, liberou. Pronto. Já desveio dele, já. Eu tô tranquilo. Olha lá. É de... Eu não entendo como é que você ainda leva dano disso aí, velho. Agora sim, 580 de dano. É uma grata surpresa, hein? Pá. Corre no diagonal, diagonal, diagonal. Fudeu. Não teve diagonal que desse jeito aqui, não. Peraí, foi ele. Ele vai pra muito longe. Calma, calma, calma. Sai de perto. Fica perto, não. Caralho. Tomei de poveira, quase. Porra, vai tomar no cu. Como é que eu tomei esse dano aqui, velho? Calma, bichinho. É sempre na met... Quando ele for, você tem que ir pra dentro dele, pô. Se não, ele vai matar o cara. É foda. Esse bicho é o filho de uma puta. Não, eu fiquei ansioso pra dar mais um hit nele. Ele levantou na hora. Sai de aí, sai de aí, sai de aí. Até o rabo dele é difícil de acertar, velho. Pô, velho. Isso, fica perto da cabeça dele que ele vai dar vacilo agora, hein? Ai! Abre aí, velho. Colocar a armadura do rabo. Pegou! Cusão! Ladrão! Put... Não, agora eu fui. Mereci. Porra, aí é foda, velho. Esse negócio de dar duas pancadas aí não existe, não. Você sabe disso aí, ainda comete o mesmo erro, né, velho? Eu vou morrer logo aqui pra não ter problema, né? Porque eu já sei que... Já sei que já tá ruim. Já sei que já tá ruim. Vamos lá, vamos lá, Midi. Mata um mestre aqui. É excesso de testosterona no sangue, velho. É difícil. Testar a xerona ou pro já xerona? Não. Caraca! Fale do Rick Shrine aqui também. Meu amigo, que delícia. É, ô, Ades, é melhor você ficar na lore mesmo porque na gameplay tá foda, né? Não, não, tá foda. Tá pesado, tá complicado pra você. A sua vida na gameplay não tá muito legal, não. Pra mim, que sou desse ramo já não tá bem. Pô, é, a NG-M7 ainda mata. Deixa eu colocar uma arminha mais rápida aqui pra ver se dá mais ajuda. Não, amigo, bota uma arma que dê dano, amigo. Dê dano e faça qualquer coisa, velho. O importante é ser feliz. Ê, já cheguei aqui já, hein? Porra, que não deu. Ixi, velho, foi invocado aqui nos caras aqui. Tô vazando. Ih, os caras não com a mesma senha que a gente é Dilma. Ué? Não, pois é, cara. Eu não entendi, não. Bota a senha. Bota a troca de senha aí. Ah, não, deixa a Dilma. Eu não vou ter que me levantar. Não, não, isso aí não é senha, não. É o... É o aconvenante aqui. Ah, tá. Mas eu tava com... Eu tô com a convenante do... Do Soler, cara. Não sei. Isso aqui é uma convenante automática, então, pelo jeito. É aquela boss fight que cê é invocado pra matar o cara, ao invés de... Você tá usando algum hit da convenante, não, velho? Não, não, tô não. Eu acho que, assim, pra poder dar movimentos, pega o cara de qualquer jeito, velho. Basta o cara ter rezado lá no altarzinho lá e já era. Não destude. Você é um cara ligeiro, né, velho? Você não entende. Você é um cara que gosta de homens, eu tô ligado. Não. Agora, agora, agora vai, hein? É, pô. Se você tiver noção do quanto eu já ouvi esse agora vai, hein? Concentração, amigo. Teve até um cara que chegou e falou... Agora, eu vou usar o trunfo. O cara já usou o trunfo dele, mas, assim, ele morreu dois segundos depois que ele falou isso. Mas não tá valendo. Pelo menos um trunfo ele usou. Cara, se eu pudesse usar a linguinha lá pra resetar a build, eu ia tentar pegar a espadinha do... Como é que é o nome do arrombado lá, velho? Usa a língua do meu pau, pô. Não, essa aí não. Você vai resetar a build na hora. A do... Porra, a artória. Ah, que moral, velho. Pô, eu queria mudar a build pra tá aqui em magia, pelo menos, ou fogo, só que... É, ficou, a galera fica falando. Use Mercúrio Pestilento. Não, a gente tá aqui é guerreiro, velho. A gente chega pra ver sangrar, amigo. Olha, Vitor, você que tá com a build de dex aí, tem aquela kataninha, que é uma katana e uma faca. Ela dá um dano de sangramento do caralho e... Ela escala com dex pra caralho também. Cara, a única arma topada que eu tenho, realmente, é... São essas que eu tô usando mesmo, velho. Fora isso, não tem nenhum, não. Você tem um milhão de mineral aí, ó, arrombado. Sujo. Tu tem a espada do artórios aí pra dropar pra mim? Se tiver, eu já coloco, né? A galera falou que ela é boa. Ah, se tu falasse antes, eu tinha no baú. Ah, então relaxa. Então vamos embora, vamos embora. Vamos correr aqui. Vamos contra o tempo. Vamos... Uh, pulei. Jump pad. Mano, eu nem sei se esse... Essa facão do açougueiro vai ajudar, mas vamos ver. Rapaz, dando dano, ele ajuda, velho. Eu tô full force, mas... Pegou, hein? Pegou. Ah, deve ficar longe. Que sinal da mão, vai tomar no cu. Eu levei pra uma rabada. Ó, fica ligado, fica ligado. Fica ligado aí que ele vai dar o fogo pra frente aqui. Epa! É, eu disse a você. Eu disse a você. Você não vai... Vou bater na pata, já que pelo menos eu não tô batendo nesse filho de uma puta. Ah, eu só digo parabéns a vocês dois aí. Eu tô com a armadura do Rav, ele tá dando mesmo dano. Não, a armadura nesse jogo aqui é... Enfeite, velho. Ah, mano. Que mentira. Não, pô. Eu tô ligado, pô. Agora vai. O cara fez um movimento que ele nunca tinha feito. Logo de cara. Rapaz, e o pior é que eu lhe avisei, pô. Eu lhe avisei. Ficou puto, ficou puto. Deixa eu estar bobo de cara, hein? Vai, vai, vai voar, vai. Ah, velho. Rapaz, meu irmão, sempre fica ali. Era tudo perfeito. Vai pegar, vai pegar. Cara, olha o HP desse peixe lento. É, amigo. O HP tem que ver o meu aqui que tá caindo, que sua porra. Só aceitei, não deu tempo de fugir. Eu consegui ainda, eu consegui ainda. Eu tô bem ainda, hein? Eita, porra. Ah, não vai ter pra onde correr. Porra, eu fui, eu garotiei, velho. Eu garotiei agora. Tranquilo, tranquilo, relaxou. Só faz amizade. A vida dele parece o meu expediente no trabalho. Não acaba não, mano. Não acaba nunca, né, velho? Vai rir. Rapaz, meu dia favorito da semana é a segunda-feira. Você tem algum problema, eu acho, né? Pai, segunda-feira é um dia legal. O dia que você vai botar suas coisas em ordem. Não, eu tô ligado. Depois dessa sua afirmação, eu até morri aqui. Porque eu achei sem nexo também, né? O cara gostar de uma segunda-feira. Mas tá valendo. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Se despeçam aí, os zombados. Valeu, seus imundos inúteis. Valeu, galerinha. Malditos. Beijo na bunda de vocês. Aquele velho beijo, aquele velho abraço. Fui! Porra, o pai voltou e a merda ainda é a mesma. É cada dupla escrota que aparece. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira. Se não gostou, pau no seu cu. Baixem a nossa extensão do Chrome. Assim você fica notificado na moral. Curtam as páginas e entrem nos grupos. Deixem de viadagem. Tu achando que esse bicho vai ficar vivo pra sempre. Fodam-se.